Olá, tudo bem? Ainda na continuação das atividades sobre os numerais, a introdução dos números, eu trabalhei essa atividade onde ele fez o traçajado do número 1 e pintou onde tinha somente uma criança. E aqui ele levou o cachorro até para comer dois ossos. Então, ele viu que aqui não tinha nenhum e contou. Um, dois e ligou. E aqui eu já aproveitei para trabalhar os encontros vocálicos. Como eu já trabalhei as vogais, aí... Só um minutinho, Gabriel. O que o cachorro faz? Au! Au! Então, você já pode começar a trabalhar os encontros vocálicos nessas formas, tá bom? Só um minutinho, filho. E aqui ele teria que colorir os dois meninos de azul e as duas meninas também de vermelho. Eu trabalho as cores e aproveitei para trabalhar com tinta, que eles adoram, né? E trabalhar o número 2. É, ele tá aqui todo cererepe. Ele passou perfume, quer que eu cheiro ele. E aqui, como tinha pintado, eu tinha deixado para só um minutinho. Tá cheiroso. Não, aqui, olha. Hum, delícia. Como tava secando, eu peguei esse material aqui, esse livro que eu já tinha mostrado. 365 atividades para meninos. E aí, era circular. Dois morangos. Eu quero de pão! Os conjuntos. E depois, ele fez o traçajado do dois e coloriu dois chocados. Tá bom? Essa foi a atividade de hoje. E aí, depois, ele vai continuar. Vai circular dois ratinhos. Não tá, não é, mamãe? Sempre o conjunto de dois. Não, você tá uma delícia de cheiroso. Olha aqui, ó, para as pessoas verem que você tá cheiroso. Manda um beijo. Até mais.